Sabe como são as mulheres? Elas gostam de bancar as difíceis. Ah, é. Pois eu também posso bancar o difícil também. Vejo só, papai. O Tom Cruise já chegou à cidade. O que há com o Percival? Ele parece mais bocó que o normal. Sabe como é? Ele está sendo difícil com você. E você, Anne? Não me diga que chegou ao extremo de tomar banho. E nem é sábado. É claro que não, pai. Estou assim para quando Tom Cruise vier para cá. Ele vai achar que estava saindo do banho e vou me fingir de envergonhada. Espere só ele ver meus atributos. Puxa, como ele vai reagir se me ver de sunga? Pelo bem da humanidade, papai, nem pense em fazer uma coisa dessas. Puta merda. Dá pena ver a Jane nesse estado. E tudo por causa do George. Sorte dele estar morto ou ia ver só. Falando nisso, acho bom as crianças não ficarem sabendo o que aconteceu com o pai delas. Não se preocupe. Já dei o recado pela vizinhança. Se alguém falar alguma coisa, vai levar uma chifrada. Quando o papai vai voltar? Faz uma semana que não vemos. Tenham calma, crianças. Ele pode vir amanhã, semana que vem, próximo mês em 20 ou 30 anos, mas ele virá. E como dissemos, sua mãe está com dor de garganta, por isso não pode falar muito. Não fiquem assim, afinal ninguém morreu. Com licença, senhora, quando vamos tratar do funeral? Posso dar uma chifrada nele? Ah, chegou o grande dia. Porra, mãe. A senhora vai andar o tempo todo como uma puta agora. Estou levando a sério meu trabalho, Mauricinha. Não quero deixar nenhuma garota mais nova tomar meu lugar. Nunca é tarde para seguir seus sonhos de juventude. Também sigo meus sonhos, mamãe. E o Eugenstein? Vamos ao teste de atrizes para o filme. O próprio Estevão Spebrega irá avaliar. Iremos ser artistas de cinema e dar o rabo para os machos de Hollywood. Ei, como é que o Justin vai participar do teste para a atriz? Ele é homem. Bem, não é bem o Justin que vai fazer, mas a sua irmã Justina se me entende. Não me olhe assim. Por mim, não me incomodaria de andar nua pela colônia. Já falei que não. Não quero ficar seduzido por uma garota de 14 anos. Tudo bem, vou dar um desconto porque você seria uma madrasta atraente. Eu queria ser amiga da Braulina B. Mas ela não gosta muito de mim. Aonde ela está? Ela disse que ia brincar com o vibrador num lugar escondido por aí. Quando uma garota da família fica triste, um vibrador é sempre um bom companheiro.